Pois não, obrigado. Muito boa noite. Boa noite a você que nos acompanha aqui na Rede Vida. Olha, mesmo depois da aprovação aqui no Congresso Nacional e sanção com vetos pelo presidente Michel Temer, o debate sobre a reforma trabalhista ainda não acabou. É que os deputados resistem à medida provisória que foi definida em acordo entre o presidente Michel Temer e os senadores. É que lá existem mudanças que foram aprovadas na Câmara dos Deputados. A grande dúvida é sobre o trabalho da gestante em local insalubre. Mas os deputados dizem que isso não pode ser feito através de uma medida provisória, e sim através de um projeto de lei. Este é apenas um dos pontos que foram transferidos para agosto. Além, evidentemente, do pedido de autorização para processar o presidente Michel Temer no Supremo Tribunal Federal. Os deputados e senadores estão em recesso parlamentar. Alguns rezaram para esse momento chegar, né? São mais de 100 deputados e senadores acusados de participação na Lava Jato. Além disso, a possibilidade de novas denúncias contra o presidente Michel Temer. A base agora está mais unida diante deste debate longo sobre a abertura do processo no Supremo Tribunal Federal. Mas o grande fato mesmo está para acontecer depois. É que o Centrão, que deu apoio total ao presidente Michel Temer até agora, resiste na permanência com essa força toda aqui na Esplanada do PSDB, que fraquejou. O partido tem quatro importantes ministérios aqui na Esplanada e domina mais de 1.500 cargos importantes nos estados, representações dos ministérios. Agora, o Centrão, que ajudou o presidente Michel Temer, quer esse espaço para ele, né? Política é assim, né? É a disputa de espaço por cotoveladas. De Brasília, José Maria Trindade.